bom pessoal eu vou mostrar como é que faz o setup de configuração aqui no rádio né primeiramente no espectro mas a programação ela vai ser bem padrão em todos os rádios né bom você cria um modelo meu aqui eu criei que é o S2 você coloca o tipo vai colocar tipo de helicóptero aqui pra definir o nome e aqui você vai colocar o tipo de bailarina tipo de bailarina é normal a gente vai usar o normal tipo de bailarina tá depois disso você vem aqui pra definir a chave do throttle hold minha que é a chave h e aqui a chave do seu idle né que é a chave B depois disso é importante você vir na configuração aqui pra definir uma chave pro gear uma chave de duas posições na minha aqui eu uso a chave C né então ou seja que a chave abaixada o helicóptero fica em seis canais com a luz piscando e a chave pra cima ele fica em quatro canais com a luz estável né então você tem que definir essa chave aqui é qual que vai ser sua chave do gear pra você saber qual que vai ser a sua chave que vai alternar o seu helicóptero do modo quatro canais pra seis canais né bom basicamente é isso daqui depois a gente vem aqui pro modelo principal aí aqui no modelo principal eu trabalho com três curvas flat 60 65 e 70% de motor né são as curvas de aceleração que eu gosto pra quem não gosta de ter três curvas de aceleração flat 3 curvas contínua nessa primeira aqui é interessante a pessoa colocar 0 25 50 75 e 100 né eu prefiro usar as três curva de passo padrão 0 25 50 75 100 em todas você não vai usar o giro no rádio você vai usar na unidade e aqui no rádio é só isso aqui tá bom depois disso que que você vai ter que fazer você vai ter que conseguir vincular o seu satélite meu satélite está aqui ao seu rádio como você vai fazer isso você vai conectar conectar o seu satélite no receptor ou uma unidade fire wireless e vincular o seu rádio junto ao seu satélite tá se alguém ficar com dúvidas sobre isso fala aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo só mostrando como que faz o pessoal mostrando como que faz o bind do rádio em um satélite tá bom pessoal depois disso aqui tá eu vou mostrar como que é a configuração aqui no aplicativo então eu vou tirar a tampinha aqui tá eu vou tirar só essa parte superficial aqui só para conseguir conectar o modo eu nem vou tirar a tampa completamente vou conectar aqui vou deixar assim e vou conectar agora minha bateria Beleza, reconheceu. Vou colocar a minha bateria aqui. Vou deixar aqui. Tá, aí agora a gente vai para o app. Bom pessoal, aqui no aplicativo, para a gente fazer a instalação do aplicativo, para o pessoal que tem Android, vai lá no Play Store, para o pessoal que tem o iPhone, tem que ir lá para baixar, está disponível nas duas plataformas. Aqui, digitar Go Sky, aí já vai aparecer o aplicativo. O meu já está instalado. A gente clica em abrir. Bom pessoal, para quem vai usar o módulo a primeira vez, às vezes você vai ter que fazer uma vinculação. Como que é feita essa vinculação? Você liga o Bluetooth, aí você vai lá em variar novo dispositivo. Para quem estiver usando Android, conecta com Android aqui. É interessante fazer isso com o aplicativo aqui aberto. Alguns não vão precisar fazer esse processo. Você vai simplesmente aqui direto e ele já vai aparecer lá. Go Sky Android. Ou, para quem vai usar o iPhone, Go Sky e iOS. Então, no meu caso aqui é o Android. Vou clicar aqui. Apareceu lá que está conectado. Está verdinho. Ele está indicando a voltagem que a bateria está. E aqui são os parâmetros, tá pessoal? Aqui em primeiro lugar a gente tem o Speed, tá? A velocidade. Bom, o Speed eu estou usando 80 de Aileron, 80 de Elevator e de Rudder eu estou usando 55. Mas isso aqui fica a critério de cada um, tá? Essa aqui é a minha configuração particular, né? O jeito como que eu gosto de voar o meu helicóptero. Aí a gente tem a agilidade aqui. Agilidade a gente só vai ter os parâmetros de Aileron e Elevator, né? A gente não vai ter o parâmetro de Rudder. Rudder é só velocidade. Então, coloquei 70 para cada um de agilidade. E depois disso a gente tem o ganho do giro, tá? O giro a gente tem para o Aileron, Elevator e o Rudder, né? A calva. Para o Aileron e Elevator eu acho interessante trabalhar com de 15 a 20, tá? No máximo 25 aí, né? Dependendo do RPM que você estiver trabalhando, né? Eu trabalho com as curvas de aceleração de 60, 65 e 70. Então, se você colocar mais do que 25, o helicóptero vai ficar dando soco ali nos comandos de cíclico, né? Na hora que eu estiver fazendo alguma manobra muito fechada, tá? Esse daqui então é o meu perfil de configuração da unidade. Aqui do outro lado a gente tem o perfil dos parâmetros mecânicos, tá pessoal? O ponto aqui de passo positivo e negativo. Você vai clicar no qual que você quer mexer. Vou mexer no positivo. Eu clico nele e ele vai ficar acionado. Eu vou aumentar e diminuir. Negativo. Vou clicar aqui no negativo. Aí eu vou aumentar e diminuir aqui, tá? Ou eu quero mexer na centralização do helicóptero. Eu quero deixar ele centralizado. Ou seja, eu quero deixar o passo zero dele certinho. Você vai clicar aqui. Aí ele vai dar o passo zero ali e você vai ajustar os três servos para nivelar o passo, tá? Para nivelar o passo zero do helicóptero, tá? A configuração aqui do helicóptero no app é muito simples, tá? É só isso daqui mesmo. Não tem segredo, tá? Eu vou gravar um vídeo depois mostrando como que a configuração é feita pela unidade. Mas na unidade a única coisa que muda basicamente é que a informação é dada pelo piscar de luzes, né? Então a gente tem a contagem ali de um parâmetro que vai de uma piscada até nove, tá? Bom, depois que você fizer os ajustes você tem que salvar, né? Isso vale também aqui no ajuste mecânico. Você salva. Depois você sai aqui. Pronto. Vou voltar para o helicóptero aqui agora. Bom pessoal, para quem ficou com algumas dúvidas ali, como que eu sei que o passo está zero do helicóptero? Junta as passos, coloca lado a lado, tá? E coloca o stick no centro, tá? E ó, você não precisa nem ter um pit-gal aí. As passos tem que estar lado a lado certinho. Elas tem que estar niveladas com o stick no centro, tá? Isso aqui é simples, tá? Você vai fazendo isso aqui enquanto você vai fazer um dos ajustes mecânicos lá no aplicativo. Ah, não tenho, eu não tenho celular, não tenho celular que tem, que é smartphone. Não vou conseguir fazer? Vai. Só fazer pela unidade. Como que é feito o procedimento pela unidade? A unidade aqui tem os mesmos parâmetros, né? Estão descritos aqui na própria unidade. Como que você vai acessar esses parâmetros? Você vai pegar uma chavinha, alguma coisinha assim, um clip, segurar até ele acender. Pronto. Luzinha branca aqui tá indicando em que parâmetro ele tá. Tá? Aqui ó, a gente tem o rudder, o elevator e aileron. Então ele tá no rudder. Ele tá piscando no speed. Tá piscando aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Então, ele tá com cinco pontos. Como que eu pulo pro próximo? Eu clico aqui. Vai piscar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Então essa é a quantidade de pontos que ele tá. Lembrando aqui, essas piscadas vão de um a nove. Como que o aumento diminui? Bom, você vai dar comando de elevator pra cima, pra aumentar a quantidade de piscada. E comando de elevator pra baixo, pra diminuir a quantidade de piscadas. Tá? Aí você vai fazer isso em cada parâmetro. Aqui ó, ele saiu do speed e foi pro giro. Vai tá escrito aqui onde a luzinha vai tá piscando. Já mexi no giro. Vou pro próximo. Ó, agora ele tá aqui ó, no elevator. Tá piscando aqui. Acertei o speed. Tá com a quantidade de pontos que eu quero. Clico. Ele vai pra agilidade. Ele vai piscar uma quantidade pra definir quantos pontos vai tá. Clico pro próximo. Agora o giro. Vou pro próximo. Agora eu tô no aileron. Então eu tô no speed. Já acertei o speed. Aqui eu tô na agilidade. Vou pro giro. Do giro eu vou pra centralização dos servos, tá? Essa centralização é feita através dos três comandos. Elevator. Pra mexer no elevator, né? Pra cima o servo vai pra cima. Pra baixo o servo vai pra baixo. Aqui no comando de rudder, o servo, olhando do helicóptero de costas, o servo da esquerda vai pra baixo e vai pra cima no sentido contrário. E aqui, mesma coisa. Pra cá, esse servo vai pra cima. Pra cá, ele vai pra baixo. Na próxima etapa aqui, a gente tem o passo. Passo. Quero aumentar o passo negativo. Baixa todo o comando de coletivo pra baixo. Dá comando de elevator pra baixo pra aumentar o passo negativo. Perdão. Pra diminuir o passo negativo. Ou comando de elevator pra cima pra aumentar o passo negativo. Colocando o stick todo pra cima aqui do coletivo. Elevator pra baixo eu vou diminuir o passo positivo. Elevator pra cima eu vou aumentar o passo positivo. Terminei de fazer minhas configurações. O que que eu faço? Você pressiona o botãozinho aqui até a luzinha azul apagar. Pronto. Apagou. Salvou. Bom pessoal, por hoje é só isso, tá? Configuração do rádio. Configuração com bluetooth. E configuração aqui na unidade, tá? Eu vou deixar os parâmetros de configuração da minha configuração particular do app. Vou deixar salvo aqui embaixo em arquivo. E os valores em pontos que estão na minha unidade aqui, tá? Pra quem precisar. Pra quem usar rádio espectro e quiser que eu deixe o meu modelo disponível também como arquivo. Vou deixar aqui embaixo também do link o arquivo do rádio, né? Do modelo do rádio que eu tô usando, né? Então pra quem tiver espectro é só baixar o modelinho. Tá jóia? Semana que vem eu vou gravar outro vídeo ensinando algumas questões de ajuste do helicóptero, né? Como fazer o autotrim e calibrações dele mais afinadas, né? Coisas assim pra deixar ele mais preciso. É só isso, pessoal.